Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro com 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Hian E seguinte, eu quero pedir por favor, para caso você goste de mim, caso você goste do canal Cachorro com 337 Você preste atenção no que eu tenho pra falar pra vocês, porque pra mim é muito importante Cara, eu tô focado desde o começo de abril a postar dois vídeos por dia E eu, exceto o dia 1º que eu postei só um, a partir do dia 2 eu não falhei Eu sempre tô postando dois vídeos, só que isso não é um plano recente, meu Eu já quero fazer isso há bastante tempo, eu comecei a planejar isso lá pra setembro do ano passado E eu só comecei agora em abril, porque foi quando eu tive certeza que eu poderia postar dois vídeos por dia Sem diminuir a qualidade dos vídeos e principalmente sem faltar conteúdo E realmente esse mês tem sido fantástico E estamos encaminhando pro melhor mês do canal, da história do canal E obviamente que eu agradeço muito a vocês, eu tô trabalhando muito também Acontece que ontem foi um dia pra ser esquecido, mano Ontem foi um dia que eu fiquei muito triste Cara, eu gosto muito de trabalhar com isso, eu gosto muito de produzir vídeos E quando, não é do jeito que eu quero, quando sai os vídeos com nível inferior eu fico muito triste E isso aconteceu ontem Primeiramente que o vídeo que era pra ter saído às 13 Atrasou, e atrasou muito Ele foi postado, acho que às 17 Eu sei, isso não pode acontecer, eu quero pedir perdão principalmente pelo vídeo que era pra sair às 19 Mais uma vez meu editor errou Mais uma vez aquele código que vocês estavam esperando Não foi colocado no vídeo Por falha dele Eu pedi pra ele colocar Eu lembrei, mas ele esqueceu Porque ontem foi um dia muito corrido Foi corrido pra todo mundo Os erros acontecem Nesses dias os erros estão mais propícios Eu não tô aqui passando pano pro meu editor, não Ele errou E é isso daí, acontece Eu vou cobrar dele, é óbvio Não era pra ter acontecido, mas aconteceu E mesmo não sendo culpa 100% minha Eu tenho que dar uma satisfação pra vocês Pelo atraso dos vídeos de ontem Então eu tô aqui pedindo perdão pra vocês Deixar bem claro que ontem foi um caso à parte Não irá se repetir Prometo continuar com aquilo que eu já estava fazendo Qualidade máxima, frequência máxima Conteúdo top Então, perdão por ontem O código que valia a WPF de contenção do vídeo de ontem Que o Vini acabou esquecendo de colocar Ele irá aparecer nesse vídeo aqui Mas perdão a todos Muita gente me pergunta Se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita E eu digo que sim Basta assistir a live stream do John Peter E farmar seus Petersons Petersons nada mais é Do que coins que você pode utilizar Para comprar skins da loja na Live do John A loja é recheada de skins maravilhosas Segue a caldo cachorro Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia A postar seus Petersons na própria Live Retirar skins por um preço justo E é por isso que eu estou dando esse account para vocês Rapaziada, JohnPeterTV Link na descrição Não perde essa oportunidade CSGonet, todo mundo sabe É o melhor site para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG24 Para ganharem 25% de bônus Lembrando que você pode depositar Por cartão de crédito Skins Ou por boleto Usando o método G2A CSGonet, link na descrição Boa sorte, utilizou o meu cupom Manda aquela printzinha para mim Lá no Instagram, fechou? Vai que recebe o meu skin Com um agradecimento Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal que eu chamo 367 Para quem não me conhece Me chamo Rinha É o seguinte rapaziada Mais um vídeo sobre o mundo das skins No vídeo de hoje eu irei falar sobre skins Tentei improvisar mais uma vez Hoje eu irei falar sobre skins Bonitas e baratas Que estão sendo esquecidas no jogo Por que esquecidas? Porque a Valve vem lançando skins Para um caramba Eu já disse em um vídeo recente De outubro de 2019 Para cá Já foram 3 novas caixas E 3 novas coleções Que vieram na Operação Terra Fragmentada Totalizando 105 novas skins E 5 novos modelos de facas Com isso Algumas skins mais antigas Vão caindo no esquecimento Algumas já caíram totalmente Eu tenho certeza absoluta Mano Você que está vendo esse vídeo Com certeza Pelo menos Uma das skins que eu irei mostrar Você já não lembrava mais Que existia Fato São skins bonitas Baratas Então você aí Que quer montar um inventário Mas não tem muito para investir Esse vídeo é muito importante Para você irmão Skins bonitas Baratas Chamativas E com ilustrações Simples E outras com ilustrações Legais Simples Que encaixam adesivos Perfeitamente Esse vídeo está muito bom E muito importante Para a grande parte de vocês Lembrando também Que essas skins Você encontra lá na lojinha Do John Peter Então dá para pegar Essas skins De forma 100% gratuita Se você está live do John Peter Você farma os seus Petersons Petersons que você pode apostar Ou guardar Tanto faz Você que manda E com esses Petersons Você pega essas skins Para quem não sabe John Peter tem a melhor lojinha Da Twitch Então confere lá Não tem nenhuma outra live Melhor para você farmar coins E trocar por skins E até por outros itens reais Então confere lá a live do John Peter Que vale a pena Sem mais enrolação Obviamente Que para falar sobre o assunto Desse vídeo Tudo bem Eu sou bonito Mas CS é mais bonito Então vai uma gameplaysia De fundo bem top Para vocês Rapaziada As skins que eu selecionei Aqui para vocês São de armas Normalmente muito utilizadas No competitivo Pela maioria Pensa bem Se o intuito do vídeo É mostrar skins Que estão sendo esquecidas Mas são bonitas e baratas Normalmente esse tipo de vídeo É para aquela galera Que não tem muito dinheiro Para gastar com skins Então o pouco Que esse pessoal tem Com certeza eles não vão gastar Com uma skin De Teco Teco Por exemplo Tá ligado Uma skin de PP Beeson Não Então eu separei aqui Skins de Desert Eagle Glock Luspe AK AWP E M4-1S M4-1S por quê? Ela caiu de preço No competitivo Não as skins O preço da M4-1S No competitivo caiu Logo a busca por skins Gm4-1S aumentará Inclusive você Que está discordando Nesse exato momento Te garanto Que em uma ou duas semanas Você vai querer ter uma skin Gm4-1S E com isso O preço das skins Desse rifle Sobe um pouquinho Começando aqui Rapaziada Pela Desert Eagle Conspiração Quem é fã De carro preto fosco Assim como eu Embora não tenha um Com certeza Irá gostar muito Dessa skin É uma skin Simples Clean Preto fosco Com pequenos detalhes Em amarelo Essa skin Que vocês estão vendo Na tela Eu particularmente Gosto muito Dessa skin Uma Factory New Hoje Custa ali Em torno De 5 dólares E por ela ter Uma ilustração Bem clean Com poucos desenhos Os adesivos Que você cola Nessa arma Se destacam muito Então Não Chrome Foil Chrome Foil é caro Mas adesivos amarelos Dourados Roxos Tudo fica bem E essa é uma das skins Que eu vou sortear hoje Pra vocês Então rapaziada Quer concorrer a uma Desert Eagle Conspiração Like no vídeo Se inscrever no canal Tirar uma print Até ele mandar pra mim Lá no Instagram Em 24 horas Eu escolho o ganho aleatório A pessoa escolhida Vai levar uma Desert Eagle Dessa Caso você aceite Ter uma um pouco Mais desgastada Porém Statue Track Você consegue uma Field Tested Statue Track Por cerca de 11 dólares Eu particularmente Não gosto Eu prefiro Não Statue Track Porém Mais inteira Porque a graça dessa skin É realmente O preto fosco Se a skin se desgasta Sai o preto fosco Então aconselho Uma Factory New Ou uma Minimal Wear Outra skin de Desert Eagle Muito bonita Que já está sendo esquecida Pela comunidade Mesmo sendo uma skin nova Foi lançada pouco mais De um ano atrás Mas precisamente No dia 13 de março De 2019 É a Desert Eagle VLT É muito linda Essa skin aqui Rapaziada Passa uma impressão 3D dentro do jogo Não é Mas Sua ilustração Passa essa impressão Eu acho fenomenal Essa skin É muito Muito linda Dentro do game E é barato Uma Factory New Você encontra por Menos de 5 dólares E é bonitona E essa skin Rapaziada É daquelas Que pouco desgasta O que realmente muda É o brilho Então a diferença De uma Factory New Para uma Battle Scare É mais o brilho Vocês estão vendo aí Então por esse motivo Você pode pegar Uma Field Tested Que é essa Que você está vendo Na tela Pagando apenas Cerca de 1 dólar e meio Partindo aqui Para as Glocks Começando Pela famosa Glock Doninha Essa Glock Tudo bem Você pode até Não achar ela tão bonita O legal É que você pode colar Alguns adesivos Bem em cima Da cabeça Da fuinha Eu falei doninha Eu acho que é Fuinha aqui no Brasil Peço perdão Enfim Dá para colar Alguns adesivos ali Na cabeça Da fuinha E isso agrega Muito a skin Tem maluco Inclusive Que já colou High by Power Na cara da fuinha Sim Confesso Ficou muito legal Mas eu não faria É muito caro E rapaziada Uma Glock Fuinha Factory New Você consegue por menos De 4 dólares Cara Outra Glock Que eu acho Super interessante Eu gosto muito Dessa Glock Ela tem uma ilustração Totalmente diferenciada É a Glock Legião Real É uma Glock Diferenciada Um estilo um pouco Mais antigo Mais conservador Não sei Enfim Gosto muito Acho que mano Não é uma skin Para você comprar E colar adesivos É para você manter Ela como ela é Gosto muito cara Gosto muito Sou fã E você consegue Hoje uma dessa Factory New Por cerca de 5 dólares E 50 cents Ou então você pode Putar por uma Field Tested Exatamente como essa Que você está vendo Na tela Por menos de 1 dólar Sem caô Mais precisamente 80 cents Uma outra Glock Muito legal Porém um pouco Mais cara É a Glock Fissura Azul Ha Essa Glock aqui Factory New Com 100 anos de 10 dólares É a Glock do Fallen Combina com adesivos Azuis Combina demais Inclusive E é muito bonita Eu gosto E se você não quiser Pagar 10 dólares Pela Factory New Relaxa Paga 1 dólar e 20 cents Pela Minimal Air Que essa daí Que você está vendo Na tela Quase igual a Factory New Pelo mesmo preço Você consegue uma Glock Reator Uma Glock Amarela Pelo nome Acho que vocês notaram Da coleção Nuke Muito linda Da coleção antiga da Nuke Só para deixar claro Muito, muito linda Combina com adesivos amarelos Combina com adesivos dourados Inclusive você encontra Essa Glock Na versão Souvenir Só que aí é bem mais cara Pega uma Factory New 10 dólares Ou então Uma Field Tested Por menos de 3 dólares Que também é muito boa Essa é uma Glock Para quem não sabe Que tem diferentes paternes Então fiquem atentos Quanto a isso Partindo agora Para as skins de USP Mano USP Eu quero começar aqui Pela minha predileta Desse vídeo Que é a USP Inoxidável E aí você fala Cachorro Sério mesmo Que você está recomendando Uma USP Que parece a USP Vanilla Para nós Ah mano Para de ser chato Essa USP é linda Eu gosto desse estilo É tipo um aço inox Por isso o nome Por que eu gosto dessa USP Adesivos Encaixam perfeitamente Chinela Esse daqui Do JW Nem tanto Embora seja um adesivinho Interessante Adesivo antigo Mas Outros adesivos cabem muito bem nela E ó Estarei pegando Uma USP Inoxidável Uma não Eu sei que Eu tinha falado que seriam apenas Dois sorteios Serão três Eu vou comprar duas Estou nem aí Comprei Dois itens novos no inventário Uma já veio aqui com adesivo Que eu não vou raspar Essa aqui também veio Que eu não vou raspar Mas quem quiser raspar Raspa E mano Faria um agrado aqui para vocês Que eu não deveria estar fazendo Mas bora Retirar itens Retirar aqui dois adesivos Teia dourada Adesivo que vai valorizar bastante Com o tempo E colar Aqui na USP Porque mano Acho que esse adesivo Nessa USP Destaca demais Então ó Duas dessas Como faz para participar do sorteio Duas formas diferentes O primeiro É dando like no vídeo Sendo inscrito no canal E mandando a print pra mim no Insta Fato Acabou Já era A primeira forma É só dar like no vídeo Se inscrever no canal E mandar a print pra mim no Insta E aí Vou escolher mais uma pessoa Porque já teve um sorteio Desse tipo aqui no vídeo Fechou Segundo É para quem achar o código Que vai estar escondido no vídeo de amanhã Às 13 horas Às 13 não Perdão Às 14 horas tem o vídeo do amanhã E quem achar o código Leva uma USP dessa aqui Quem quiser comprar Uma factory new cost Em torno de 15 dólares Uma minimal wear em torno de 5 dólares e 50 cents E uma field tested De 2,50 a 3 dólares Fechou? Essa aqui também é barata É muito linda mano Eu não sei como essa skin não é mais cara USP Caimão Olha a cara desse largato mano Sai fora Mas é linda a skin É linda É muito linda Eu não entendo o preço dessa skin Infectioning é 13 dólares Uma field tested Igual essa que você tá vendo na tela 7 dólares Olha Agora uma skin de AK Que eu tenho mano Certeza que 40% aí De vocês que estão vendo o vídeo Nem sabiam da existência dessa skin no jogo Porque ela é pouco falada Mas não é barata Uma factory new é 350 dólares Tô mostrando porque é uma skin Que literalmente não está sendo esquecida Ela já foi esquecida É a AK-47 Viajante A parte da madeira É um couro costurado A skin é essa daí E tem alguns adesivos Alguns cartões postais Colados na AK Essa daqui tá cheia de adesivo De time Então ela tá bem poluída Mas no geral Essa é a skin Aqui uma sem adesivo nenhum É realmente Tá sem adesivo nenhum Aqueles adesivos ali Fazem parte da skin Mais esquisita mano É uma cavanila Que trocou a parte de madeira por couro E colou uns cartões postais Uns selos ali É isso Uma casinha barata Bem legal A AK-47 Orbit Orbit MK01 Porque essa skin Vem na Operação Hydra Uma battle scare custa 12 dólares Então você já imagina Que uma factory new é um pouco mais cara Mas nem tanto Uma factory new custa 16 dólares Porque é uma diferença pequena De preço pra factory new E pra battle scare Porque simplesmente só muda o brilho E talvez a battle scare É mais bonita que a factory new E eu não tô brincando Essa que vocês estão vendo na tela É uma factory new Essa que vocês estão vendo agora É uma battle scare A diferença é que a battle scare Tem um vermelho muito mais escuro E tem pessoas que preferem Por isso O preço da factory new Pra battle scare Não possui uma diferença Muito discrepante Cara a battle scare é linda Dá pra colar alguns adesivos Também aqui bem legais Vale a pena rapaziada Vale a pena Eu gosto muito dessa cá Acho que Quem quer buscar uma casinha legal Essa aqui é uma ótima opção Factory new 16 dólares Battle scare 12 dólares Pra quem busca meio termo Field tested 11 dólares Sim é field tested Mais barato que a battle scare Vamos agora para a skin de AWP Uma skin de AWP Que possui pattern Sim uma skin de AWP Que possui pattern Talvez seja a única skin de AWP Do jogo Não não tem outros Mas essa daqui Acho que foi a primeira skin de AWP Do jogo que veio com pattern Diferenciados É uma skin muito antiga Que foi lançada Em 18 de dezembro de 2013 Você aí nem lembra O que você tava fazendo Nesse dia irmão AWP Electric Hive Bonita Eu gosto dessa skin Escolpe preto ainda Se você colar um adesivo lá Irmão Tá louco E qual é o pattern Que varia nessa skin Bem O nome da skin Em português É colmeia elétrica Então O contorno dessas colmeias Variam A cor Às vezes você consegue Uma com mais roxo Com mais laranja Com mais azul E assim vai Você consegue uma Factory new Por 23 dólares E uma field tested Por 14 dólares Um pouquinho desgastada Assim Fazer o que Mas Continua linda Top Uma skin da nova coleção Da Nuke Chegou ao jogo No dia 31 de agosto De 2018 E muitos nem sabem Que existem É AWP Acheron Acheron Cheirão Uma Factory new Custa menos de 7 dólares Mas precisamente 6 dólares e 70 centos É uma skin da hora Cara É uma skin legal Eu particularmente Não gosto muito Desse tem algo de sangue Caveira e tal Mas A skin é bonita É legal É legal Scope preto também Então dá pra colar uma scope ali E deixar ela bem mais Chamativa Como eu já disse A Factory new ali Menos de 7 dólares Uma field tested Nem 3 dólares Porém bem desgastada E essa skin Varia o pattern Quanto mais vermelho Melhor Vamos agora Para as skins De M411S M411S Mano Essa daqui Pega a field tested De 7 dólares Porque ela é bonitona Parece Factory new M411S Pesadelo Eu já falei pra vocês Essa skin É uma espécie de haul Azul Pra M411S Porém muito mais barata Eu acho linda Essa skin É que eu não jogo Muito de M411S Mas eu gostaria muito Duma dessa Factory new Star Trek Eu usaria Pô Demais Ela é linda A field tested É legal rapaziada Eu gosto Agora uma M4 Que pra muitos é feia Eu não a chamaria de feia Eu chamaria de simples Uma ilustração muito simples Que é uma skin Bem antiga também Chegou no mesmo dia Que a WP Comer Electrica 18 de dezembro de 2013 É uma skin Que em Factory new Custa 11 dólares E field tested De 8 Minimum wear 9 Que é a guardião Rapaziada Simples Ilustração clean Adesivos nessa skin Ficam fenomenais Se você pesquisando bem Você consegue achar Essa skin Com vários adesivos raros Por que? É uma skin antiga Muitas pessoas colaram Adesivos nessa skin Quando não sabiam Que tais adesivos Ficariam extremamente caros Então vale a pena a pesquisa E pra finalizar Agora pra quem gosta De algo colorido De algo chamativo De algo que se destaca M4-1S Decimator Factory new 14 dólares Minimum wear 8 dólares Field tested 6 dólares Mas pode pegar A battle scare Por 5 dólares também Porque é mais uma skin Que só muda o brilho Vocês estão vendo aqui Uma battle scare Em português O nome da skin é dizimadora É chamativa Cara Azul chamativo Rosa chamativa É linda a skin A Factory new É mais brilhante ainda Chama atenção parça Chama atenção Fenomenal O que vocês acharam Enfim Eu gostei bastante Lembrando que Essas skins você encontra Tanto na Blake Store Com o meu cupom Tudo mais barato Quanto Caso você não tenha Nada de dinheiro Mas tenha tempo Vai na live do John Peter Farma seus Petersons E aí você consegue Essas skins de forma 100% gratuita A calda do cachorro Foi boa Vai falar que não Foi boa Foi boa Pai mãe Inclusive fiz esse vídeo Pra que vocês não se esqueçam Que essas skins existem E sim Dá pra montar um inventário legal Gastando muito pouco Rapaziada E é isso aí rapaziada Lembrando que aqui no canal Cachorro 1337 Todos os dias Temos vídeos Novos Às 13h e 19h Hoje mais cedo Teve um vídeo Falando sobre Atualização da Valve Que Ah não vou dar spoiler não Caso você queira saber A super atualização Polêmica da Valve Confere aí O vídeo que saiu mais cedo Tá muito bom E é isso aí rapaziada Aqui no canal Cachorro 1337 Vídeo novo todos os dias Às 13h e 19h Muito obrigado Pra que assistiu esse vídeo Até o final Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro 337 Falou Tchau Tchau